Fala, meus queridos atabaqueiros, tudo bem? Então, estou aqui para mais uma videoaula, dessa vez do ritmo Congo de Ouro. Uma variação do Congo, utilizado na Umbanda, que é um Congo que a galera acha que é mais rápido, mas na verdade ele só tem mais notas e fica um ritmo mais preenchido, mais cheio. Mas que normalmente a gente coloca em pontos mais rápidos sim, justamente para dar essa sensação. Beleza? Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Nós vamos começar esse ritmo com dois graves, ou seja, dois opens, da mão forte para a mão fraca mesmo, ou seja, quem é 10 para a mão forte direita e a fraca esquerda. E para quem é canhoto, a forte é a esquerda e a fraca é a direita. Então, da mão forte para a mão fraca, vamos fazer dois opens. Daqui, nós vamos acrescentar dois slaps, tá? Então, duas notas agudas, essa nota do centro do atabaque. Bom, feito isso, faltam mais duas notas agudas, né? Que nós vamos fazer, dessa vez, da fraca para a forte, né? Prestando bem atenção que nós estamos. Direita, esquerda, direita, esquerda. Agora vai ser esquerda, direita. Ou seja, a mão esquerda vai repetir, né? A mão fraca vai repetir propositalmente. No final do vídeo eu explico o porquê que nós vamos transformar uma dessas notas em nota fantasma. Tá? Mas a princípio vamos fazer todas acentuadas mesmo. Então vai ficar... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 3, 4... 3, 4... Beleza. Daqui vamos fazer duas notas graves, dois opens, tá? Terminamos com a mão forte, vamos com a mão fraca. Então nós estamos... Agora... Mais dois opens, tá? 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 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Beleza, finalizando aqui, vamos fechar o toque com 3 slaps. Terminamos na forte, vamos iniciar com a fraca novamente. Beleza? Então vai ficar... É a clássica finalização de Congo. Para quem já toca Congo, é muito fácil fazer esse final. São as três notinhas. 1, 2, 3. Vamos mais uma vez. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lembrando que, nos ritmos de Congo, essas duas notas graves são sempre a nossa marcação de referência. Elas vão marcar o tempo 1 e o tempo 3. Então, é muito importante que a gente acentue elas, que tenham essas notas bem definidas, para que justamente o Congo tenha a cadência dele. É muito importante que essas duas notas graves, tanto do início quanto do meio, elas pulsem, elas deem essa pulsada, aquela sensação de cavalgada, como se tivesse um cavalo cavalgando. Então, vamos executar, dessa vez, um pouquinho mais rápido. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, essa é a variação do Congo, que algumas pessoas chamam de Congo e de outra. Um Congo um pouco mais preenchido. Lembra que eu falei lá, na primeira parte, que tinha uma nota que nós íamos transformar em fantasma? Então, o toque aqui, ele já está completo. Você pode tocar ele assim à vontade, mas para dar um brilhozinho a mais, essa nota que volta da fraca para forte, aqui, a quinta nota do toque, 1, 2, 3, 4, 5, antes de fechar aqui com a direita, essa nota nós vamos fazer ela mais baixinha, aquela história das notas fantasmas. Então, a gente vai fazer ela baixinha, não vamos dar acentuação a ela. Então, vamos fazer só esse trechinho de seis notas. Como que ficaria com ela a fantasma? Tum, tum, pá, pá, pá. Tum, tum, pá, pá, pá. Tum, tum, pá, pá, pá. A mão, ela não vai tocar um slap forte no curo. Ela vai cair só para preencher esse vazio, só para dar um molho ali. Ela não vai, literalmente, tirar essa sonoridade. Ela vai tirar essa sonoridade mais baixinha. Então, ela vai ficar... Tum, tum, pá, pá, tí, pá. Tum, tum, pá, pá, tí, pá. Fazendo isso, o ritmo ficaria dessa forma. 1, 2, 3, 4. Tum, tum, pá, pá, tí, pá. Um pouquinho mais rápido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, essa é a variação do Congo, que algumas pessoas chamam de Congo de Ouro. É um ritmo, como vocês podem ver, que parece que ele é mais rápido. De fato, a gente dá uma acelerada nele. Mas, essa sensação, ela se dá mais pela quantidade de notas do que pela velocidade de execução em si. Fala, galera. Espero que vocês tenham gostado. É um toque mais ou menos difícil. Está em um intermediário. Tem que tomar cuidado com as notas agudas, com os slaps no meio, porque tende a embolar quando a gente vai acelerando. Então, pratica devagar, vai aos pouquinhos, colocando nota por nota, vai entendendo como é que o toque funciona, que vocês vão chegar lá. Então, curte aí, compartilha, deixe seu comentário no vídeo. Me segue lá no Instagram para mais conteúdos como esse. Vamos trocar conhecimento, vamos trocar informação, divulgar a nossa cultura, a nossa musicalidade, a nossa percussão brasileira. E vamos que vamos. Valeu, um abraço. Axé.